Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, feriado, vamos nos permitir brincar um pouquinho aí, sentar em casa com saudade do sítio da fazenda, não pôde viajar aí na Semana Santa, vamos fazer um voo bacana aqui para vocês, vou esticar um pouquinho, aqui temos obra acontecendo no viaduto, na duplicação do viaduto, a Arena MRV está aqui do lado, do nosso lado direito, a Arena está aqui pertinho e uma curiosidade, temos uma fazendinha bem aqui ao lado, então no meio de tanta confusão, obra, poeira, trânsito barulhado, ainda é possível e eu duvido que tenhamos isso em outro estádio aí, pelo menos desses maiores que a gente conhece, olha essa imensa área verde, tem propriedade é claro, aqui do lado está a Mata dos Morcegos, onde será criado um parque linear e vamos puxando o carro aqui um pouquinho mais para frente, vou passar aqui por toda essa área para mostrar para vocês um recanto de sossego e tranquilidade, bem aqui ao lado da Arena MRV, eu sempre quis fazer um vídeo vindo para cá, mas na correria do dia a dia eu não consigo, hoje sendo feriado, fico um pouco mais tranquilo para vocês, vamos puxando o carro por aqui, fazendo esse vídeo no meio da Mata, dessa área por aqui, vamos passar por cima daquela Mata, é uma área também de nascentes, ali no meio daquelas árvores é uma área de nascentes também, vamos indo por aqui, o sinal ainda está ok e se você quer ter um drone como esse, olha a qualidade, estabilização, distância, entre em contato conosco, tem um anúncio aí no começo dos vídeos, mas o que eu queria mostrar aqui, nesse lugar é que temos aqui uma fazendinha por aqui, tem tranquilidade para quem está olhando, porque administrar uma fazendinha em um sítio, realmente não é uma das coisas mais fáceis não, vamos ver o que tem aqui, achei que fosse uma vaca por aqui, não, mas na frente tem sim, vamos mostrar umas vaquinhas que tem por ali, então mesmo nessa selva de obras, barulho, máquinas e confusão, nós temos um recanto tranquilo aí, olha, isso aqui é uma vaca ou um cavalo, né, um cavalo, como diria o Roberto Eduardo, um cavalo, o cavalo está ali na sombra, pegando a sombrinha por ali, eu mesmo estou aqui no sol, né, e o cavalo está lá na sombra, e ali, olha, umas vaquinhas por lá também, olha, vou tentar não mostrar parte da casa, nem nada, vou ficar só nos bichinhos aqui, vamos tentar, eu vim pela lateral agora, eu venho um pouco mais próximo, e aí, tranquilidade bem aqui no entorno da arena, olha, as vaquinhas por ali, seu leite, deve ser um lugar, vou tentar passar lá um dia e comprar um leite aí, tirado na hora aí, olha, o leite ao pé da vaca, meu filho está me cobrando também de levar um dia um dia lá, numa fazendinha, a gente fica nessa correria doida, e acaba, que não tem tempo de fazer as coisas, né, então pra você, ó, pode curtir aí, um espaço de paz e tranquilidade, bem aqui pertinho da arena, vou fazer a volta agora, eu já estou aqui bem longe, estou a cerca de um quilômetro do local de decolagem, e é um equipamento que vai até dez quilômetros de distância, dentro de condições ideais, na cidade é claro, não vai estudo, e você teria limitação de tempo de voo em relação a bateria, né, mas é um equipamento fantástico, então bem aqui ao lado, nós temos a arena, olha que imagem vai ficar bacana pra vocês aí, ó, a arena com a... A mata em primeiro plano, ó, vou até dar uma garibada aqui na imagem, ó, vou centralizar, e aí, você tirar o seu print e salvar no papel de parede, ó, posta lá no Twitter, lá, ó, espaço verde no entorno da arena, e foi um voo aqui de diversão hoje, mostrando um pouquinho desse espaço, que temos aqui no entorno, vamos aproveitar, é difícil de ir lá na parte da mata dos morcegos, por causa das linhas de transmissão, ó, mas dá pra mostrar um pouquinho, aqui, ó, deixa eu ir mais alto, então, que eu consigo, né, não vou ir tão baixo, não. Aproveitar e mostrar um pouquinho também aqui da mata dos morcegos, ó, a área que terá um parque linear, que vai ser administrado por um tempo aí pela própria arena, como parte dos processos de adequamento, ó, adequamento, ajustamento de conduta, adequações para ajustamento de conduta, eu acho que seja isso o termo, ou de contrapartidas, né, provavelmente sejam de contrapartidas mesmo, em relação às questões ambientais, né, então foi proposto aí que fosse criado um parque linear aqui nessa região, nessa região aqui do lado da arena, ó, olha a área verde que temos no entorno, imagina se fizesse um grande parque aqui, que seria pra cidade, né, seria bem bacana, eu também não posso ir muito pro lado de lá, que onde está aquele descampado ali, ó, é o local da garotada soltar as pipas, papagaio, quadrado, sei lá como é que chama na sua região, né, então temos toda essa região verde aqui no entorno, ó, se você é um bilionário, talvez você possa comprar essa região aqui, ó, e fazer pra gente um parque aqui, pra gente se divertir, beleza? Fizemos aí um vídeo mostrando um pouquinho mais aqui da área verde no entorno e da mata dos morcegos, ó, tem alguns condomínios que já ficaram por aqui, foram construídos antes da própria arena, ó, deve ter sido valorizado sim, pela vista privilegiada do estádio que está logo à frente, eu vou agora, então, pegando meu caminho de volta e encerrando por aqui mais um dos vídeos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, mostrando que tem um recanto de tranquilidade bem aqui do lado da arena, como o outro estádio que provavelmente não tenha, né, e nós vamos encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti